Estrada de Santa Eugênia, trecho da Serra de Paciência, ligado com Guaratiba. Na última paradinha, no último vídeo, eu me referi à Estrada de Santa Eugênia, onde ficava o sítio que meu pai recebeu de proposta para nós morarmos aqui, um período de temporada, quando nós chegamos lá da Campina Grande. Mas logo em seguida eu vi que tem uma placa escrita Rua Visconde de Sinimbu. Eu acredito, na minha época, quando eu era guri, eu lembro que chamavam Estrada de Santa Eugênia. Eu acredito que quando eles fizeram ali a entrada do cemitério Jardim da Saudade, fica um pouquinho ali adiante, aquele trecho que tem o trevo ali, a partir do trevo da entrada do cemitério Jardim da Saudade para a direita, ela recebeu o nome de Visconde de Sinimbu, embora seja o prolongamento dessa estrada aqui, Estrada de Santa Eugênia. E, como eu falei, deve se remeter ao nome da dona Mariana Eugênia, a dona da Mata da Paciência. Essa é a minha opinião. Então, essa é a Visconde de Sinimbu. Na minha época, não lembro desse nome Visconde de Sinimbu. Acredito que seja a mesma Santa Eugênia, que quando eles fizeram a ligação, o trevo ali para Jardim da Saudade, então deram o nome de Visconde de Sinimbu, aquele trecho que vai até Venda de Varanda. Mas aqui, então, estou na Estrada de Santa Eugênia. Tem uma ciclovia que vai até Paciência, atravessa a estação, depois prolonga a ciclovia pela Urucânia, Estrada de Urucânia. Então, quem gosta de ciclismo, ou mesmo caminhar, tem um trecho bastante longo, porque tem aqui toda essa extensão aqui da Estrada de Santa Eugênia, depois tem a Urucânia do outro lado, quem quiser para Campo Grande ou quem quiser para Santa Cruz.